Tricomoníase agora, hein? O nome do agente etiológico. Tricomonas vaginalis. Já te dá uma pista do que ele causa, né? Vaginalis é porque ele ataca a vagina, os órgãos sexuais da mulher, mas também do homem, hein? Cuidado! A tricomoníase, ela tem um ciclo monoxen. Lembra que você tem que saber? Nome da doença? Tricomoníase. Agente etiológico, tricomonas vaginalis. Mas, modo de transmissão, direto, contato pessoa a pessoa porque não existe vetor. Então, estamos diante de um ciclo monoxênico. Perceba, leishmaniose, ciclo heteroxênico. Agora, tricomoníase, ciclo monoxênico. Vai anotando essas coisas aí, hein? O que é o ciclo monoxênico? É o direto, aquele que não tem a figura do vetor. E estamos falando de uma doença sexualmente transmissível, hein? Ela é uma IST. E ela normalmente não traz sintomas. O homem, é muito comum ele não ter sintomas. Já a mulher, em média, 50% delas não tem sintomas. Mas, quando os sintomas vêm, ele causa um ardor ao urinar, provoca um certo corrimento na uretra pelo homem ali, muito discreto, muito pequeno. Agora, na mulher, o ardor é mais intenso, especialmente na hora do sexo, depois do sexo, e também causa um corrimento muito intenso e mal cheiroso. Muito mal cheiroso, muito contaminado por bactérias. E ele é meio esverdeado, assim, e muito fétido. E aí, olha só o que que acontecia, né? O homem saía lá, um homem casado, saía lá para seus entretenimentos noturnos, e pegava a doença. Aí, chegava em casa, não tinha nada, né? Passava os dias, ele não tinha sintoma nenhum. E aí, ele tinha relação com a esposa dele, transmitia a tricomonias vaginales para ela. E aí, ao longo dos dias, ele ia fazer sexo com ela, ela reclamava que estava doendo, ele ia ver, estava com um corrimento ali. E aí, vai descobrir, a mulher está com uma DST. Está com uma doença sexualmente transmissível, que agora chama-se IST. E aí, o cara fica bravo. Você está me traindo? Você está não sei o quê? Olha só que doideira, hein? Na verdade, ele é que pegou, porque ele é assintomático. Então, cuidado, hein? Toda vez que uma mulher fizer exame e descobrir que está com tricomonias vaginales, o homem também tem que fazer, porque é provavelmente que ele também tenha. Ah, ela pegou foi dele? Não, não necessariamente. Eu só contei uma história aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o homem e a mulher, o casal, quando um deles é contaminado ou está com sintomas, os dois devem fazer o exame, os dois devem se submeter ao tratamento. E o tratamento se dá com o uso de remédio específico para matar o protozoário tricomonias vaginales. Beleza? E quais são a proflaxia? A proflaxia é, como estamos falando de uma IST, é a não promiscuidade sexual, não fazer sexo com várias pessoas, é você ter um parceiro sexual fixo, é você usar preservativo, abstinência sexual, tudo isso aí são medidas de proflaxia. Higiene pessoal é proflaxia. Cuidado, hein? A menina, ela pode pegar a tricomonias sem ter feito sexo, porque pode ser transmitido por roupa íntima. Vamos supor, por exemplo, você, menina, vai na casa da sua prima, vai passar o dia lá, dorme lá, aí você vai tomar banho, você fala, ah, não trouxe toalha. Sua prima fala, ah, usa a minha aí. Ela acabou de tomar banho, aí você tomou banho na sequência, se enxugou com a toalha dela. Se ela estiver contaminada, você se contamina por ter se enxugado com a toalha dela. Ela acabou de se enxugar e você enxuga também. Você pode pegar, olha isso, hein? Você pode pegar até dentro do ônibus. Caso você sentou numa cadeira do ônibus, assim que a mulher levantou, e essa mulher que levantou estava contaminada, pode conter ali o corrimento do canal vaginal dela, que você sentou em cima, e ali dentro tá cheio de protozoário que consegue subir e chegar no seu canal vaginal. Então é muito importante a questão da higiene pessoal com profilaxia também. Beleza, galera? Essa é a tricomoníase. Vamos pra próxima. Vamos agora com a giardíase. A giardíase é o protozoário mais bonitinho, ele é fofinho, olha só a imagem dele aí. Parece um bichinho de pelúcia de dois olhos com esses flagelos. Ele tem aí em volta de 8 até 16 flagelos, portanto é um protozoário flagelado também. E como que acontece a transmissão dele? Ele sai através das fezes e dos vômitos das pessoas doentes. E aí essas fezes, esses vômitos, tá cheio de cisto do giardia, chama giardia lamblia, o agente etiológico. Então o nome da doença? Giardíase. Agente etiológico, protozoário, giardia lamblia. Tipo de ciclo, monoxênico, porque pega de pessoa pra pessoa. Aí você fala, mas eu vou pegar como? Bebendo água contaminada, comendo fruta contaminada. Aí você vai pensar, o ciclo não é eteroxênico não? Porque vem da fruta lá. Não, a fruta é só o veículo. Na verdade você tá comendo uma fruta que tá contaminada com protozoário que saiu de uma pessoa doente. Então não tem um animal transitando, não tem um mosquito, não tem uma mordida de um cão, não tem nada disso. É direto. Então o ciclo é monoxênico, ok? O ciclo é monoxênico, não tem vetor. E a forma de transmissão que se dá pela ingestão de água contaminada ou por comer alimentos contaminados. Alimentos crus, inclusive, né? Você vai comer, por exemplo, um alface, uma cenoura ralada, uma fruta, alguma coisa que não foi cozido, né? Não foi cozido, que não foi frito, nem nada. Beleza, esse é o problema. E aí o que acontece? O parasita entra dentro de você, se aloja no seu intestino e lá ele fica se multiplicando, multiplicando, multiplicando e começa a liberar uma toxina. E essa toxina causa inflamação do intestino que dificulta o intestino absorver os nutrientes. Então quais são os sintomas da doença? Causa. A diarreia é muito aquosa. A diarreia é bem aquosa. Então cuidado com esses sintomas. E isso causa muitas dores abdominais. Então veja bem. Como causa a inflamação? Dificuldade em absorção de nutrientes e diarreia aquosa tem uma outra consequência aí, que é uma consequência secundária, né? Que não é o parasita que causou diretamente, mas ela acontece por causa de todos esses sintomas. Que é o quê? A desidratação, que é severa e perigosíssima e pode matar. Então cuidado, hein? Uma diarreia pode matar? Sim, se não tratada, se não cuidada, pode. Porque você vai perdendo tanta água, tanta água que você pode morrer por desidratação. E ela causa desnutrição também, porque você não consegue absorver os nutrientes. Primeiro, porque está com o intestino inflamado, não consegue já absorver. E segundo, porque não fica lá dentro para poder absorver, porque está indo embora tudo pela diarreia. Então você não consegue pegar os nutrientes da sua alimentação. Então acaba provocando uma desnutrição também. Esses sintomas são severíssimos, por isso deve ser tratado intensamente. E aí, senhoras e senhores, como tratar? Remédios específicos para matar o parasita. Um remédio para verme já contém ali componentes para matar o protozoário também. Só não pode deixar a doença se estender por muito tempo. Proflaxia. Atenção para isso que eu vou falar, hein? Proflaxia. Tratar o doente. Ué, mas tratar o doente não é proflaxia, é tratamento? Sim, é tratamento para o doente, mas para a população no entorno é proflaxia. Cuidado, hein? Isso é importante. Proflaxia. Tratar o doente. E além disso, além de tratar o doente, saneamento básico, para que o cocô do doente não vá parar em qualquer lugar, vá para a rede de esgoto. Saneamento básico. Cuidado com a higiene dos alimentos, com a água, ferver bem a água antes de consumir, lavar bem os alimentos antes de consumir. Tudo isso aí são proflaxias importantes para se evitar a disseminação da giardíase. Próxima protozoose, senhoras e senhores, amebíase. A amebíase, ela é muito grave pelo seguinte. Ela é bem parecida com as giardíase. Mesma coisa, praticamente. O nome da doença? Amebíase. Qual que é o agente etiológico? É entameba estolítica. Só aí que está a diferença, porque agora vem. O ciclo é monoxênico também. A forma de transmissão se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados. O que ela causa? Intensa diarreia, vômito, dores abdominais, desidratação, desnutrição. Tudo parecido, né? Só difere lá o agente etiológico. Forma de prevenção. Tratar o doente, saneamento básico, lavar bem os alimentos, cuidar da água que vai beber, ferver ela antes de consumir. Tudo isso aí é proflaxia. Agora eu chamo atenção para um detalhe muito importante da amebíase. Presta atenção nisso aqui. A ameba, se ela não tratada e ficar muito tempo ali no intestino, causando esses problemas todos, ela pode conseguir atravessar as células intestinais por diapedese, que é um fenômeno que as próprias células de defesa conseguem fazer também. Que ela consegue passar entre o tecido epelial ali. E aí a ameba consegue passar, ela entra na corrente sanguínea, ela sai do intestino e vai para a corrente sanguínea. Ela começa a transitar pelo sangue e ela causa uma amebíase neurológica. Olha só que doido isso aí. Um negócio que dá só diarreia, causa uma amebíase neurológica, que pode comprometer o funcionamento do sistema nervoso central, provocar convulsões. A pessoa pode começar a ter uma crise epilética. Agora olha a dificuldade do diagnóstico de um médico de poder chegar um paciente lá tendo convulsão e ele concluir que ele está com amebíase neurológica. Tem que ser um médico bom, hein? A parte clínica ali de perguntar, de cuidar do paciente, perguntar onde ele andou, o que aconteceu, até ele chegar nisso é uma investigação em tanto, hein? E aí o médico vai fazer uma consulta de cinco minutos? Não dá, né? Não dá. Então atenção para esse detalhe com amebíase, beleza? Agora vamos para a última, a toxoplasmose. A toxoplasmose eu chamo atenção para uma coisa, hein? Gato. Gato. E aí a relação disso com as mulheres. Mulheres grávidas, cuidado se vocês têm gato em casa por causa da toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é provocada por um protozoário, por um protozoário apicomplexa, assim como o da malária, que não tem estrutura de locomoção. E os gatos são vetores dessa doença. Mas não só gato, quem tem gato aí já está reclamando, esse cara não sabe nada, e os cachorros. Cachorro também. Outros mamíferos também, mas é muito mais comum em gato. E aí ele sai pelas fezes do gato. E aí quando você manipula ali as fezes do gato, acaba entrando pelas vias aéreas o cisto da forma infectante do toxoplasma. Toxoplasma gondi, que é o agente etiológico. Normalmente ele é assintomático, mas quando ele causa sintomas, ele causa sintomas neurológicos. E o grande problema da mulher é o seguinte, se a mulher estiver grávida, especialmente nos três primeiros meses de gravidez, esse protozoário, que normalmente não causa sintoma nenhum, ele pode afetar o desenvolvimento nervoso, o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento do sistema nervoso do feto, em formação. E aí a criança pode nascer com anencefalia, inclusive, ou então nascer com várias sequelas neurológicas por conta do toxoplasma gondi. A criança pode nascer, inclusive, cega. Pode nascer cega. Uma das causas de cegueira é porque, quando a pessoa estava na barriga da mãe, ela teve toxoplasmose. Beleza? Então, olha só. O que e quais são os sintomas da toxoplasmose? Então, como que pode ser a forma de transmissão? Ó, primeiro eu já falei, né? Através das fezes do gato, que vem o cisto ali, vem pelo ar, pelas vias aéreas. A ingestão de água ou alimentos contaminados com esses cistos, que pode vir, inclusive, da pessoa doente também. E também da alimentação de carnes mal passada, cruas, mal cozidas, de bois e de porco também. Cuidado, hein? Para não confundir com a teníase. Teníase. Aqui também, na toxoplasmose, você pode pegar a toxoplasmose pela ingestão desse tipo de alimento. E aí tem a via congênita, né? Que é da mãe para o filho. A criança nasce com toxoplasmose, porque passou via placenta. Ou então a criança nasceu sem toxoplasmose. Pode ser transmitido pelo aleitamento materno. ou ainda pode ser transmitido por transfusão sanguínea. Então, quando a gente pensa em todas essas formas de transmissão, a gente pensa na proflexia. Então, cuidado com o sangue dos bancos de transfusão de sangue. Cuidado com o aleitamento materno. A mãe fazer o pré-natal, para saber se tem a presença do parasita dentro dela, porque como ele é assintomático muitas das vezes, é importante a mãe verificar se ela tem ou se não tem. Cuidado com a higiene pessoal. com o alimento. Lavar bem os alimentos. Cuidar da água. Saneamento básico. Tudo isso aí é proflexia contra a toxoplasma gondi. Então, lembrando, para finalizar, em homens e mulheres adultos, não traz tantos problemas assim. O problema é, a mulher é grávida nos três primeiros meses de gravidez. A toxoplasmose pode trazer sérios problemas para a criança. Beleza? Galera, falamos aí as principais doenças causadas por protozoários e deixamos em outra aula especial, que vai vir aqui agora no final do vídeo, já aparecendo aqui para vocês, falando da doença de Chagas e da malária. Beleza? Grande abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí